Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e se você é novo aí no canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que ataca o tecido nervoso, é a esclerose múltipla, então bora lá. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre a esclerose múltipla. Segundo dados da OMS, só nos Estados Unidos eu tenho 400 mil pessoas diagnosticadas com essa doença. Anualmente são diagnosticadas 10 mil novos casos e no planeta todo aproximadamente 2,5 milhões de pessoas têm esclerose múltipla. Essa é uma doença, ela tem uma causa desconhecida, mas tem relação direta com uma reação autoimune, ou seja, quando o seu organismo começa a destruir células e tecidos do seu organismo. E esse alvo desse ataque é a bainha de mielina nos axônios lá dos neurônios do tecido nervoso. Isso faz com que o impulso nervoso seja transmitido de forma extremamente ineficaz, que vai atrapalhar todas as funções motoras e neuromotoras do meu organismo e também o funcionamento de vários órgãos. Como as partes destruídas da bainha de mielina acabam criando umas estruturas bem densas, bem marcadas, as parecidas com cicatriz, nós damos o nome de esclerose. E como ela ataca várias regiões do sistema nervoso central e também periférico, nós falamos de múltipla. Aí vem o nome esclerose múltipla. Quais são os sintomas mais comuns de alguém que está desenvolvendo a esclerose múltipla? Como ele vai atacar o sistema nervoso, eu posso ter períodos em que você está bem e períodos em que você está mal. Esse período mal nós chamamos de surto. A pessoa pode ter um surto que dura 24 horas no início da doença ou pode ter um surto curto, de algumas horas, alguns minutos. Está relacionado diretamente com fraqueza, uma fadiga muscular muito grande, desequilíbrio, visão embaçada ou dupla e eu vou ter principalmente dormência nos membros, porque como aquela conexão do impulso nervoso está falhando, pode ser que a pessoa perca a sensação ou então até o controle do movimento de alguns órgãos do seu corpo. Quais são os exames que você precisa fazer, que você precisa realizar para identificar uma esclerose múltipla? Porque ela tem vários sintomas diferentes e ela também pode ser mascarada por outras doenças. Então os principais são a ressonância magnética, principalmente do sistema nervoso central, para ver se tem algum dano, alguma lesão ali visível e a punção lombar, onde eu vou analisar o líquido que fica dentro da medula espinal para ver se tem alguma contaminação, se tem algum resíduo celular ali que pode indicar a esclerose múltipla. E sobre o tratamento da esclerose múltipla, ainda não temos uma cura. Então todo o tratamento está relacionado com o controle dos surtos, por isso que nós usamos os imunomoduladores, que eles vão tentar regular os impulsos nervosos e diminuir a frequência e também a intensidade dos surtos. Outro tratamento também muito comum na esclerose múltipla é a utilização de medicamentos corticoesteroides. Esses medicamentos estão relacionados em diminuir a atividade autoimune, diminuir que as células do seu corpo destruam a bainha de mielina. Pessoal, essas são algumas informações sobre a esclerose múltipla e como ela tem alguns sintomas ali que podem ser confundidos com preguiça, cansaço, moleza ou até frescura, as pessoas não buscam os exames, né? Para identificar se elas têm ou não essa doença e isso vai complicar o diagnóstico da doença e também o tratamento. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu essa aulinha, dá o like. Não se esquece de se inscrever aí no canal. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários. E para você continuar estudando sobre esse assunto, todo o material está na descrição do vídeo. Qualquer coisa, não esquece de seguir a gente também nas redes sociais, que lá bomba muito conteúdo. Até a próxima, tchau!